Eleitor, eleitora, meus amigos desta rede social, pessoas que me acompanham há muito tempo por aqui. A gente está vendo as propagandas políticas saírem por aí e agora começou a fase dos ataques, discretos, mas ainda assim ataques. Você, eleitor, que quer mudança, deveria ou deve votar no delegado Valdir. Por que no delegado Valdir? Porque o delegado Valdir é o único que pode romper as amarras dessa velha política, o único que pode mesmo fazer uma política diferente. A tal renovação que todos gritam aqui que querem e falam, vão votar em quem? Vão votar no candidato A, que lidera as pesquisas, no candidato B, que deu uma subidinha depois de denúncia de corrupção. Isso não é renovação. Os problemas que estão aí, transporte público, saúde, foram eles que criaram. E se não criaram, o grupo que os apoia, o grupo que está com eles, são os responsáveis pelas mazelas do povo. A gente, nós, eleitores, precisamos mudar isso. Nós, eleitores, precisamos fazer algo diferente. E não importa se você está ouvindo alguém dizer que se o delegado ganhar, a cidade vai virar um caos, o delegado é isso, o delegado... Eles estão propagando esse tipo de notícia porque eles não querem mudança. Eles querem que continue exatamente a mesma coisa. Que você continue sofrendo com o transporte que tira a sua dignidade, que você não tenha atendimento nos postos de saúde, que você não tenha uma educação de qualidade. É isso que eles querem que continue. Por isso, eles pregam que tudo viraria uma terra arrasada caso o delegado Valdir ganhasse. Isso não é verdade. A hora de mostrar para os políticos tradicionais. Quem manda é você, eleitor. É a sua escolha que vai fazer a diferença. Eu sou o Reinaldo Cruz e estou aqui neste espaço falando da renovação, renovação na política para prefeito de Goiânia, delegado Valdir, número 22. 2 2 2 2 2 2 2